Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje venho trazer mais uma resenha e um quem sabe faz ao vivo pra vocês. Estou falando desse batom aqui da Latica, o meu é a cor número 20, ele é um vermelho e tem muita gente testando ele, muita gente usando, e eu resolvi trazer pra vocês, tá vendo essa cor? É muito bonita essa cor. Ele é um vermelho, parece tomate, mas depois sabe, ele tá meio cereja assim. Bom, enfim, outro dia eu fui lá na perfumaria aqui perto de casa, que deveria me patrocinar, porque eu só falo deles, patrocina nós. Enfim, fui lá e aí queria comprar um batom novo. Fiquei em dúvida entre o vermelho e o nude, peguei o vermelho, porque são dessas, eu não posso ver o batom vermelho que eu quero. Por que eu peguei o da Latica? Sempre vi muita gente falando sobre os produtos da Latica. Começaram com os esmaltes, depois foi o BB Cream, e agora eu vi o batom. O BB Cream eu ainda não vi pra comprar e eu não queria comprar pela internet. Tô com preguiça mesmo. E aí eu resolvi comprar o batom porque eu queria testar alguma coisa da marca. Antes de fazer qualquer vídeo ou qualquer resenha, eu sempre testo muito os produtos, pra que eu não fale besteira aqui na frente das câmeras. Se um dia eu falei que o produto não funcionou comigo, é porque ele realmente não funcionou comigo, como vocês puderam já ver em alguns vídeos aqui do canal, né? E não é isso, sabe? Tipo, eu não tô querendo criticar o trabalho da marca, nem nada. Eu só tô falando que comigo não funcionou. O que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas enfim, vamos lá. Por que eu gostei muito do batom da Latica e eu resolvi trazer pra vocês? Primeiro, porque ele é um batom muito fácil de aplicar. Segundo, porque ele não tem cheiro. Terceiro, porque ele não sai fácil. Isso é essencial no batom mate de longa duração, que promete isso na caixinha. Quando você compra, você tem que ter a garantia de que isso vai funcionar de verdade. Então vamos lá. Tô com meu espelhinho de chocolate aqui. Vamos passar o batomzinho pra vocês verem. Espero que a minha mão esteja boa, porque quando a mão não tá boa, não adianta passar batom vermelho, que vai ficar tudo cagado, vai borrar toda a pele, então, né? Mas eu espero. Vamos lá. É a borrinha ali no canto. Eita desgraça. Enfim, ele é de fácil aplicação. E, como vocês podem ver, ele fica uma cor linda. Como eu falei, batom vermelho tem que ter mão. Hoje eu não. Eu acabei de acordar. É um domingo e minha mão não tá treinada o suficiente para que eu passe batom vermelho ainda. Ela não está aquecida. Enfim, o batom da Latica, ele é ótimo. Porque, assim, eu passei. Eu sinto ele uma textura meio aveludada. E ele não me incomoda. Ele tem um cheirinho, assim, um leve fundo de baunilha, que é muito gostoso. E, depois que vai passando o tempo, por mais que você sinta o batom, porque ele tem essa textura meio aveludada, ele não sai. Ele não forma aqueles gruvinhos, assim, e que fica caindo na sua roupa, como já aconteceu com alguns outros batons aqui. Outra coisa legal dele é que eu posso beber e posso comer e ele vai ficar intacto na minha boca. É um ponto excelente isso. Porque, quando você compra um batom, você não quer que ele fique sendo retocado toda hora. Principalmente um batom mate, né? Então, isso é um ponto excelente. Porque, às vezes, você sai e tal, você não quer ficar retocando o batom todo instante. E, quando ele começa a destascar, é do meio pro cantinho da boca, aqui no começo da boca. E não fica feio. Ele vai desbotando ao todo, assim, sabe? O que é um ponto excelente também. Porque, aí, depois você retoca tudo. Você não precisa retocar em certos pontos. Você retoca tudo. Tá? Eu paguei 20 reais nesse batom. E, pra mim, é um custo-benefício muito bom, porque ele dura, né? Já que ele é esse potinho, que vem 4ml. E, como é vermelho, vermelho é uma cor que eu não uso sempre. Eu gosto, mas não uso sempre. Talvez, se fosse um nude, eu usaria mais, por causa do dia a dia e tal. Mas, eu acho que vai durar bastante. Tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um joinha pra gente. Se inscreva aqui no canal e siga a gente em todas as redes sociais. E, ah, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que adora batom vermelho. Quem sabe essa também é uma opção boa pra ela. Um beijo e até o próximo vídeo. E, ah, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que adora batom vermelho. E, ah, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que adora batom vermelho. E, ah, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que adora batom vermelho. E, ah, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que adora batom vermelho. E, ah, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que adora batom vermelho. E, ah, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que adora batom vermelho. E, ah, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que adora batom vermelho. Obrigado.